Fala minha tropa, bem-vindos aí ao canal Greensbook Apostas Esportivas. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês aí os prognósticos para os jogos dessa terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023, além do nosso bilhete pronto da rodada. Antes de irmos para os palpites, já deixa seu like, porque isso ajuda muito o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. E se você é novo por aqui ou se já nos conhece, mas não se inscreveu ainda, já vai no botão vermelhinho aí com o nome inscrever-se, clica nele, se inscreva em nosso canal e esteja ajudando a gente, está chegando a meta dos 3 mil inscritos aqui em nosso canal, tá bom? E sem mais enrolação, sim, bora para os palpites! Rapaziada, já estamos aqui, hoje eu estou aqui no site da Flash Score, tá bom? Onde eu separei 5 jogos aí para a gente trabalhar nessa terça-feira, tá? Antes de começarmos o nosso prognóstico, eu quero aproveitar e convidar você a estar fazendo parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram. Todos os dias, várias entradas lá de forma totalmente gratuita para quem está no grupo. Se você também quer receber os nossos alertas aí, é só ir nos comentários fixados que tem o link disponível aí para vocês. No comentário fixado, vocês também vão encontrar, certo, os links aí para estar adquirindo algum dos nossos bots, os bots que a gente usa lá no grupo VIP, que a gente utiliza no nosso dia a dia com mais de 88% de assertividade. Se você quiser ver algum deles aí, é só clicar nos links lá, você pode estar fazendo aí, né, um análise, vendo quantas batem aí nos últimos dias, tá bom? E a gente vai começar aqui com os nossos prognósticos. Rapaziada, vamos começar aqui os nossos prognósticos, mas antes é muito válido lembrar que todos os palpites aqui mencionados são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações. Mas se para vocês faz sentido e você acha que vale sim a pena estar colocando aqui as nossas análises em seus palpites, em seus bilhetes, fiquem à vontade e também fiquem tranquilos, porque todos os palpites são muito bem analisados e a gente faz de tudo para trazer somente o melhor para vocês aí em cada rodada, tá bom? Lembrando também, como eu já disse, são muito bem analisados e todos esses palpites aqui citados a gente faz uma análise bem antes, por isso a gente vai direto para o prognóstico, para não ficar tão longo o nosso vídeo, tá? E a gente vai começar aqui com esse jogo do campeonato turco, o Carugo, vou chamar só Carugo mesmo, Caragul, não é Carugo, é Caragul, vai receber o Besiktas aqui, o Besiktas que é aqui, certo? Vamos só abrir aqui a classificação, o quarto colocado com 38 pontos, já o Carago é aqui o décimo colocado, você tem 22 pontinhos. O Besiktas que vem sendo pode chegar aí até a terceira colocação e ficar muito próximo aqui do bolo das primeiras posições. Nossa primeira dica para esse jogo é vitória do Besiktas ou empate anula. Vitória com empate anula aí para o Besiktas, a primeira entrada e uma segunda entrada que eu deixo é para ambas as equipes marcarem nesse momento aqui na BES 3550, mais ou menos essa faixa aí, esse ambas marcam, tá bom? Já pelo campeonato francês segunda divisão, o Mertz vai receber aqui o Rodes, né? A gente vai dar uma olhada rápida na classificação dos dois times aqui, o Mertz nesse momento é aqui o quarto colocado com 32 pontos, né? E já o Rodes é aqui o décimo sétimo aqui na zona de rebaixamento com apenas 19 pontos. Porém, uma vitória pode deixar até aqui na décima sexta posição. Por sua vez, uma vitória para o Mertz também é muito importante, né? Que vem aí de um empate na última rodada, né? Vinha de três vitórias, amargou um empate na última rodada, né? Uma vitória pode deixar até com 35 pontos chegando aqui na terceira colocação e ficando bem próximo aqui do Bordeaux, que nesse momento é o segundo colocado. Não tem o que discutir aqui, rapaziada. É Mertz para vencer, tá? Nesse momento a vitória do Mertz está pagando aqui 1,60 pela Bet365 e essas outras odds aí que vocês podem observar. Vitória do Mertz está no jogo completo, 1,60 a nossa cotação. Uma segunda entrada que eu deixo é em gols, tá bom? E para mais de um gol e meio na partida, que está pagando aqui 1,40, uma cotação muito boa para que a gente possa estar trabalhando pela Bet365. E essas são as outras odds aqui para o nosso segundo prognóstico, tá bom? E pela Championship aí, famosa segunda divisão do campeonato inglês, temos esse duelo aqui entre o Luton, 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 não sei como pronuncia, versus o Cadiz. A gente vai dar uma olhada rápida na classificação, como é de costume, tá bom? O Luton, Luton, Luton é aqui o sétimo colocado com 42 pontos, né? O mesmo número de pontos do Norvis, que já foi líder aqui da competição, abriu uma certa vantagem, mas hoje é o sexto colocado apenas com a vantagem aí de 62 para 42 pontos aqui, 20 pontos para o primeiro colocado, o Burling, aqui, né? E já o Cariff é aqui o décimo, décimo não, perdoe, o vigésimo primeiro colocado quase na zona de rebaixamento, três pontinhos aí de diferença para o Huddersfield, né? Um jogo muito importante para ambos os times, mas para esse duelo, acredito aí, um triunfo do time mandante, o Luton, para estar vencendo 1,95, a cotação, uma odd muito boa. E uma segunda entrada que a gente vai deixar aqui nesse confronto, é na linha de gols, e é para mais de um gol e meio também aqui nessa partida, nesse momento pagando na BES 3.5, 1,40, uma odd muito boa. Quem quiser arriscar um pouquinho também, pode ir nesse ambas, marcam aqui também pagando 1,91, né? Na BES 3.5 e essas outras odds aqui pelas outras casas de aposta, tá certo, rapaziada? Também na Inglaterra, só que pela Copa da Liga Inglesa, o Newcastle recebe o Southampton. E aqui não tem o que discutir, rapaziada. O Newcastle, né? É bem melhor aí, venceu o primeiro jogo aqui, né? Fora de casa e tem tudo para ter mais uma vitória aí, mais um triunfo para cima do Southampton, que está oscilando bastante aqui na temporada. A gente vai dar só uma olhada rápida aqui nas odds. 1,44 essa vitória aqui do Newcastle pela BES 3.5, uma cotação muito boa. Como a segunda entrada, rapaziada, a gente vai trabalhar na linha de gols, por ser o jogo da volta já, né? Qualquer placar aí em favor do Southampton, o Newcastle vai ter que ir para cima. E aqui o over 1,5 também é uma boa opção. Nesse momento 1,29 e uma boa sugestão aí para que a gente possa estar colocando em nossos bilhetes, tá bom? Para finalizar aqui também por Copa, só que pela Copa da Itália, quartas de finais, a Inter de Milão vai receber a Atalanta. Jogaço que a gente acompanha às 5 da tarde. Rapaziada, aqui não tem muito o que discutir. Os dois times estão bem parecidos aí na temporada. A Inter tem uma leve vantagem por conta do seu elenco, que é muito bom aí, um elenco muito forte. E jogando em casa tem um certo favoritismo sim, tá? A gente vai trabalhar aqui a primeira possibilidade, é para vitória com empate anula para o time aqui, certo? Vitória com empate anula para o time da Inter de Milão, tá certo? Deve estar pagando aí por volta de 1,40, 1,90, mais ou menos isso aí. Vamos ver se a gente encontra aqui esse handicap, seria aqui mais ou menos essa linha de handicap zero, tá bom? Para o time da casa aqui, 1,43, muito boa aqui para a gente estar anexando em nossos bilhetes. E uma segunda entrada que eu deixo para esse duelo é em gols, tá bom? E é uma tendência muito alta de gols aqui. E a gente pode trabalhar na linha de 1,50, pagando 1,20, que é uma cotação já muito boa. E também pode estar trabalhando aqui na linha de mais 2 gols e meio na partida. Nesse momento está variando aí de 1,75 para 1,70, dependendo da casa de aposta aqui que você faz as suas entradas, tá bom? Esses foram os prognósticos dessa sexta. A gente vai agora para o nosso bilhete pronto da rodada. Rapaziada, e para essa terça-feira a gente vai com essa triplazinha aqui, tá? Vamos apostar aqui nesses três favoritos, que são o Mets para vencer o Rodex aí às 4,45. O Newcastle para vencer o Southampton aí às 5 da tarde. E também às 5 horas da tarde a gente vai apostar na vitória da Inter de Milão aí contra a Atalanta. O que nos dá uma odd de 4,41 para o dia 29, tá? E como eu havia dito aí nos outros vídeos, a gente vai começar a contabilizar aqui os nossos bilhetes prontos para estar vendo aí se a gente tem lucro ou prejuízo ao final da semana aqui com as nossas dicas gratuitas aqui de bilhetes prontos, tá bom? Já fiz minha entradinha aqui de R$1,00, tá? Vou fazer de R$1,00 apenas para a gente ter esse controle. E vou colocando na nossa planilha de gestão de banca, tá? Na nossa planilhazinha de gestão de banca e a gente vai conferindo. Se essa daqui bater, a gente já joga na planilha, vê quantos porcento a gente já fez, né? Vamos, como que eu posso dizer, iniciar com uma banquinha aqui ilustrativa de R$50,00 para vermos aí como terminamos a semana em cima dos nossos bilhetes prontos, tá bom? Mas, no mais, é isso aí, tá? Só desejo a boa sorte a todos vocês que possamos ter muito gesto. E pedir, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva. Vamos aí estar chegando aos 3 mil inscritos por aqui, tá bom? No mais, muitíssimo obrigado mesmo de coração. Até a próxima aí. Valeu!